Mercado Agrícola Há dias nós estamos comentando que o mercado do feijão apresenta cenário de pouca oferta e preços altos. Flamir Brandaliz explica que está difícil achar feijão de boa qualidade à disposição dos compradores no mercado. Isso encarece o produto também para o consumidor final, que vê os preços subirem nas gôndolas dos supermercados. O mercado do feijão segue com pressão positiva, pouca oferta, indicativos de 370, 430, 440 no Carioca, vendedores querendo mais de 450, tem pouco feijão. A próxima colheita lá no final de abril, maio, é longe, não temos grandes ofertas para atender o mercado. O mercado preto também reagindo, 240, 300 indicativos nesse momento. Mercado firme do preto, com isso vai repassar ajustes positivos lá na gôndola do varejo. Janeiro já começando com o pé no acelerador, tanto arroz como feijão, com valores ajustados. O pessoal está corrigindo o valor, porque ninguém quer trabalhar com prejuízo nesses dois produtos do prato do dia a dia do brasileiro. Outra análise importante vem do presidente do Instituto Brasileiro de Feijão Impulses, Ibraf, Marcelo Eduardo Líderes. diz que os feijões dispostos ao mercado estão sendo encontrados com alguns pequenos defeitos, fazendo assim com que os compradores rejeitem o preço cobrado. Alô, você é amigo do feijão e aqui do Paracatu Rural, passando para trazer aí o mercado de feijão para vocês. Nesse início de semana, de maneira geral, por ser uma semana de meio de mês, uma semana mais tranquila, menos demanda por parte dos supermercados, isso reflete no mercado. Nós temos lá na fonte alguns negócios sendo reportados na base de R$ 360,00, sul de Minas, e também no noroeste de Minas, algum feijão com uma mancha de chuva ou algum sinal ali de algum dano, não é um feijão ideal, um feijão nota 9 cheio, um feijão que tem alguns pequenos defeitos. O sul de Minas também, alguns lotes melhores sendo negociados até essa faixa de preço, mas lotes inferiores com mais manchas, com algum defeito um pouco maior, os compradores não estão chegando no preço que os produtores estão pedindo. Há aí uma diferença bastante grande lá na gôndola, quando você tem um feijão extra, um feijão de R$ 400,00 e um feijão comercial. Há uma diferença grande, realmente, lá na ponta, que impede que os empacotadores paguem um preço um pouco mais alto para os produtores. De maneira geral, no mercado de feijão preto, R$ 310,00, R$ 320,00, com poucos vendedores no mercado e também menos compradores do que a semana passada, principalmente no Paraná, onde existe a maior comercialização de feijão preto. O pico da safra aqui no sul, em termos de feijão preto, já passou, região sul do Paraná, e a região dos Campos Gerais, onde tem alguma coisa de feijão carioca, pingando, mas nada que vá afetar o mercado, ou abastecer o mercado definitivamente nesses dias dessa fonte. É um momento que, normalmente, no mês de janeiro, nós temos um preço mais estável, até um preço, era comum, nós tivéssemos um preço menor do que final de dezembro e início dos primeiros dias de janeiro, mas o mercado vem refletindo a pouca oferta nesse início de ano, com a diminuição a cada ano que passa da área plantada da primeira safra de feijão. Então, o reflexo disso vem nesses preços, nesses níveis de preço, que continuam, para o período de janeiro, bastante acima da média histórica. O feijão carioca aí de 70 dólares é muito acima da média histórica para esse período. Eram essas as informações. Viva o feijão do Brasil e vamos em frente. Um abraço a todos e boa semana. Hehehe, mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181-0123. Bem fácil, hein? É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem, para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? Hehehe, hehehe. E agora, aquele convite especial a você. Seja parceiro do Paracato Rural. Três maneiras. Primeiro, siga as nossas redes sociais. Pesquise no seu aplicativo favorito por Paracato Rural. Nós estamos no YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, Getter, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast e também no nosso site, paracatorural.com. Você pode acompanhar o nosso conteúdo em todas elas. Segundo, curta, comente, salve, compartilhe as publicações, marque os seus amigos, marque o Paracato Rural nas suas postagens, comente os nossos vídeos, os nossos posts e áudios. E três, se você puder, seja um apoiador financeiro com qualquer valor via Pix ou seja um patrocinador anunciando aqui a sua empresa no nosso programa, no nosso site, nas redes sociais. Nós precisamos de você para a gente continuar trazendo aqui as notícias e as informações do agronegócio brasileiro. Deixamos assim um grande abraço a todos que nos acompanham nessas mídias online, também pela TV Milagro e pela rádio Boa Vista FM. Seu Paracato Rural fica por aqui. Muito obrigado, hein? Você planta e cuida, Deus dará o crescimento. Até o próximo encontro. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracato Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracato Rural Programa Paracato Rural